Na história da humanidade, nós nunca tivemos uma quantidade suficiente de pessoas maduras nos lugares certos. A atração gravitacional para continuar se comportando como criança é tão forte que muitos indivíduos alcançam a maioridade, mas nunca a maturidade. Eles querem ficar confortavelmente acomodados na dependência, em vez de lutar pela independência. E querem se deixar levar pela irresponsabilidade, em vez de aceitar a responsabilidade. O imaturo sente vontade de retornar aos dias sem preocupação de quando era criança. Ele deseja permanecer na infância. Mas o mundo das crianças só é possível em razão da existência do mundo dos adultos. Uma criança só pode ficar despreocupada porque existe um adulto que se preocupa com essa criança. Aliás, essa é uma relação constante na vida. Uma pessoa só tem um direito quando outra, em contrapartida, tiver um dever. O direito de uma pessoa pressupõe o dever de outra. Os mais capazes se responsabilizam pelos menos capazes. E um adulto está em sua melhor forma quando dá o seu melhor. Amadurecer é trazer à tona o seu potencial. Existem muitos sinais que indicam que alguém já se tornou maduro. E hoje eu vou trazer seis desses sinais. Eu sou Cintia Brunelli e o vídeo de hoje é inspirado no livro As 33 Marcas da Maturidade. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O livro As 33 Marcas da Maturidade fala sobre os sinais de maturidade e imaturidade. E eu não vou trazer aqui todas as 33 marcas do livro porque senão esse vídeo ficaria muito extenso. Optei por trazer os seis sinais que no meu ponto de vista são os mais significativos. Então vamos lá. Sinal número um. O maduro consegue satisfazer suas próprias necessidades. Perceba que na infância você primeiro aprendeu a conseguir o que queria por meio de outras pessoas. A sua realidade era quase que totalmente criada pelos outros. Só que muitas pessoas não superam essa fase de dependência. Elas esperam que a solução de seus problemas venha de fora. Amadurecer significa atender as suas necessidades por si próprio. À medida que amadurece você se torna um criador. Você cria as experiências e a trajetória completa da sua vida. Para você e para os outros desfrutarem. Maduros contribuem para a construção do mundo à sua volta. Em vez de ficar passivamente aproveitando os frutos do trabalho de outros. Sinal número dois. O maduro é capaz de manter a concentração. O homem imaturo pula de ideia em ideia. Hobby em hobby. Meta em meta. Relacionamento em relacionamento. Ele é movido pela euforia da novidade. Só que as experiências perdem a graça quando passa a emoção da lua de mel. Daí o imaturo segue para um novo caminho que promete mais uma vez a ilusão da realização sem intenção. Os cientistas denominam esse fenômeno de esteira hedonista. Já o maduro sabe que não dá para construir um edifício imponente se você sempre abandonar a estrutura. Após ter feito apenas um andar. Ele sabe que qualquer empreendimento digno demanda esforço contínuo. O maduro aceita fazer investimentos de longo prazo. Sinal número três. O maduro compreende o elo inseparável entre privilégios e responsabilidades. O imaturo vê as coisas desejáveis da vida. Liberdade, riqueza, intimidade romântica. O emprego gratificante. O imaturo vê tudo isso como produtos que podem ser adquiridos isoladamente. Mediante algum atalho. Já o maduro entende que esses privilégios estão ligados a responsabilidades. Como diligência, esforço, cuidado, atenção e por aí vai. Não existe um atalho até o privilégio que contorne a responsabilidade. Sinal número quatro. O maduro sabe distinguir o que é importante e o que não é. A maioria dos pequenos atritos da vida surgem ao levantar questões que não valeria a pena suscitar. E a maioria dos problemas que impedem o mundo de avançar são expressão da relutância em suscitar questões que deveriam ser suscitadas. A maturidade necessita da sabedoria de deixar de lado as coisas que não são dignas de atenção, pelas quais não vale a pena sofrer aborrecimentos. Ao mesmo tempo, significa não ignorar questões que vale a pena suscitar, sem deixar a preguiça, a covardia ou a apatia se tornarem uma desculpa para a inércia. Sinal número cinco. O maduro sabe diferenciar o objetivo do subjetivo. O imaturo confunde gosto próprio com verdade absoluta. Ele pensa que um certo tipo de música é ruim, sendo que simplesmente não é a sua praia. Ele pensa que uma certa posição política está correta, sendo que é só uma questão de opinião. Ele pensa que as suas escolhas alimentares são perfeitas, sendo que não passa de mera preferência pessoal. Quando uma figura pública faz alguma coisa que não agrada ao imaturo, este se diz decepcionado. Sendo que na verdade o que foi violado foi a sua perspectiva egocêntrica, segundo a qual o mundo gira em torno das suas preferências pessoais. Aliás, a palavra decepcionado é bem frequente no vocabulário dos imaturos. Já o maduro possui um senso de realidade. O maduro faz uma interpretação mais realista das coisas e tem reações de forma apropriada. Sinal número seis. O maduro se importa com algo ou alguém além de si próprio. A capacidade de se importar aniquila o egocentrismo. Só que isso necessita de uma abundância emocional, que advende-se ter recursos psicológicos de sobra, principalmente a coragem. Pois importar-se com algo é uma experiência arriscada. A pessoa emocionalmente drenada não consegue se dar a esse luxo, porque é como escolher a vulnerabilidade e ter o risco de sofrer. O imaturo vive assolado pela ideia de que está sobrecarregado. Ele sente que só tem disponibilidade mental para sustentar a si mesmo. Já o maduro possui generosidade. A maturidade transforma o egocentrismo em generosidade, que é um desejo de doar-se aos outros. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho o caminho da maturidade. Eu escolho o caminho da maturidade. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. E se você é aluno, não esquece de deixar um comentário contando o que está achando das aulas. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos que podem te ajudar no caminho do autodesenvolvimento e da maturidade. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assim está tudo. Até.